Para celebrar a alegria deste fim de ano, o Misture recebe hoje a dupla sertaneja formada pelos irmãos Marlucia e Luciano. Tudo jóia, gente? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Misture. Em primeiro lugar, eu queria saber, vocês já trabalharam com outras duplas. Como que é trabalhar em família? Melhor e mais difícil? Essa questão de trabalhar em família já é muito legal, por a gente ter o mesmo linguajar, saber as ideias um do outro e ter o mesmo objetivo, o mesmo sonho. Saber simplesmente assim, o que um fala o outro já entende, não tem aquela coisa corriqueira de ter um pensamento adverso. Então é muito fácil, né? É muito bom, né? E a gente tem isso da infância, né? O Universo Sertanês de hoje abrange vários gostos. Qual que é a proposta da música de vocês? É, a gente tem uma proposta de levar Minas Gerais para o Brasil, né? Com uma dupla, sendo um homem e uma mulher. Então existe, né? Tem nacionalmente, tem duas duplas de sucesso, um homem e mulher. Mas em Minas Gerais, a nossa proposta é levar esse diferencial para o Brasil inteiro aí. E vocês podem cantar uma música? Então, pra gente, claro. Vamos fazer? Claro, vamos lá. Vamos começar uma música aqui. É a música do nosso trabalho. A gente tá com essa música tem um mês, né? Um mês. Acabou de sair do forno. E nós vamos estar trabalhando breve, breve. O Brasil inteiro vai estar ouvindo aí. Aproveitando e mandando um abraço também só para o nosso grande produtor, Fabinho Gonçalves. Fabinho Gonçalves. É quem tá dando a gente essa força toda aí. Vamos lá? Vamos lá? Baixa a bola que eu tô solteira e solteira. Não chora, tô rindo da sua. Dá pra cara de pau de achar que você é o tal. Prazer, meu nome é tchau, tchau, tchau. Vamos lá, Marcos. Essa música é uma música que a gente tá fazendo trabalho, tá sendo bem aceita, né? Graças a Deus. E a gente espera logo, logo. O Brasil inteiro tá cantando tchau. Prazer, meu nome é tchau. E essa nova concepção do sertanejo formada por casais tá criando realmente uma nova cara pro gênero, né? Primeiro, Marluce, o que você acha dessa participação da mulher na música sertaneja? Eu acho que a aceitação, o universo sertanejo abriu, não é aquela coisa mais de dupla, né? Dois homens. Então tem duas mulheres, né? Tem homem e mulher. Então tá sendo bem aceita. Tô muito feliz, assim, com a aceitação. E você? Você já trabalhou com homem também, fazendo dupla com homem. Pra você, qual que é a diferença de trabalhar com homem e com mulher? Tem a presença de uma mulher no palco? Poxa, a mulher brasileira, em todo lugar que tem, a mulher tem flor, o ambiente fica bonito. E vocês também fazem releituras, né? No show de vocês. Tem alguma música, assim, que é mais pedida, que o público gosta mais? Tem uma música que todo show, inclusive é a primeira, né? A gente faz no início do show, chega na metade do show, eles pedem, então pra finalizar. Vamos fazer um trechinho? Canta pra gente. Eu acho que essa música é o fato de ser o casal, então o pessoal já começa a ver a gente com outro olhar, né? Então já começa sempre lembrando das duplas que estão no cenário nacional, né? Isso aí. Vamos fazer lá. Foi sim, aventura, agora ficou só. Ai, que dó, ai, que dó. Eu tô aqui festando e você não é pior. Ai, que dó, ai, que dó. Muitas pessoas hoje desejam seguir esse caminho, essa carreira musical e não sabem por onde começar. Diante das experiências que vocês já viveram, ainda vivem, o que vocês aconselham pra essas pessoas? Eu vejo assim, primeiro é nunca desistir, né? Porque é muita luta, é muitos desafios e uma coisa que a gente tá junto, a gente tem em mente é qualquer obstáculo que nós temos que superar. Então é não desistir, é voltar também pro lado de trabalhar em busca dos sonhos, né? De buscar, de ensaiar, de ver o que é melhor pra dupla. Então é até essa, nunca desistir do seu sonho, né? Então essa é a base. Acho que a questão da música, hoje, reconhecida como profissão, é a questão da pessoa ter, assim, foco, objetivo mesmo naquilo que quer e ter que entrar, assim, profundamente e ir mesmo. Não ter vergonha de nada, porque é um fato principal que tem que ter aí conjugado com esse fator sorte e fé. E o pessoal que curte sertanejo, onde que eles podem encontrar você? Tem algum telefone, alguma rede social? Tem, a gente tem o nosso Facebook, que é Marluciluciano, né? Tem o site, que é www.marluciluciano.com.br E tem também o telefone, né? Que é 3191858769. Gente, muito obrigada, então. Muito sucesso pra vocês. Eu espero reencontrar mais vezes. Tudo de bom. Foi um prazer pra dupla Marluciluciano estar nesse programa do Misture, que é um programa maravilhoso, né, Luciana? A gente sempre teve vontade de vir aqui. Ah, que bom. A gente tá feliz. Cumpriu, né? Com certeza. Mais uma etapa cumprida. Obrigado a todos. Volta em mais, então. Valeu. Obrigada.